Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, seis, quatro Um, dois, três, quatro Vamos sair toda a nossa, vamos ter a vida Te conheço há tanto tempo, não quero te ver não Mas o planeta agora é um momento Vamos sair, vamos sair, vamos sair Gostam que dansem comigo Num passo pequeno, pura cor de sangue gonna marcham sempre nós Vamos ajudar o passeio Segue o som, segue o som, segue o som Vamos sair, vamos passar Vamos ter a vida Mas o momento é apenas um momento Um momento, um momento Um momento, um momento Um momento, um momento Um momento, um momento